O que é que vocês reconhecem daqui? Vai ficar por baixo da parteleira. Mais pressa a gente arranca a madeira do que arranca isto. E é assim que eu trabalho, ok guys? Aqui é enorme, liga tudo. Eu vou-te mostrar o portátil de 2024. Fácil. Fácil nunca é. Fácil nunca é, mas já está mais. Já está mais. Olha aqui. Depois vocês vão ver isto aqui com as luzinhas acesas. Olha aqui. Se vocês perguntarem Rikzão, a parteleira está arrumada. Não. Nenhuma parteleira está arrumada. A única que está é esta. O que é que vocês reconhecem daqui? Olhem aqui. Olhem aí, minguinhos. Olhem aí. Prémios todos do Rikzão. Entretanto, ainda neste vídeo fica aí, porque vou fazer unboxing de um dos melhores portáteis da ASUS ROG. O ROG Shriek Scar 18. É um maquinão para jogares em qualquer lado. Pensa que é fácil. Não é fácil. O que é que eu vou fazer? Aproveitar que estou a mexer. Vou pôr aqui um LED que eu tinha da Gobi. Estes aqui são maravilhosos. Eu vou ter tudo Gobi. Já vos vou mostrar como é que ficou o estúdio. Substituí os LEDs Gobi, só não substitui os da ponte. Tive receio de tirar a calha, dar a cabo da parede, termos que pintar a parede, temos que passar massa na parede, ajeitar a parede. Por isso, os de fora ficam de origem. Os do meio, Gobi. E ali já se fiz a substituição. Mostram lá as calhas. Estão a ver aí, Zezocas? Já está aí. Depois já vos mostro como é que ficou o efeito. Por incrível que pareça. Sem querer, o que é que nós fizemos? Eu consegui fazer... Porque se vocês forem ver, está um cérebro Gobi nas três guias da esquerda e está um cérebro Gobi nas três guias da direita. O que é que eu fiz? Peguei uma fita de 5 metros, cortei a altura das parteleiras e juntamente com o Iretzista tivemos a fazer o shunt e ligar tudo ao mesmo cérebro. Existe um programa que é o Birthday que eu coloco e separa a luz por parteleira. Foi sem querer. Porque as parteleiras já estão... Apesar dos parteleiras poderem vir para cima e para baixo. Mas as parteleiras estão metidas como eu acho que é. Eu já vos mostro. O que é que eu estou a fazer aqui? Estou a colar isto aqui. Isto vem também com uns parafusos para que eu possa fixar. Mas eu acho que isto é M13 e tem muita força. Olhem aqui. Acabei de colar. Olhem a força disto. O que é que eu vou fazer? Este LED aqui que é muito bonito vai ficar aqui. Vai ficar aqui assim. Estão a ver? Vai ficar aqui na máquina, na arcade. Vou pôr toda por trás. Ele é maior. Este não dá para cortar. Vai sobrar o LED. Mas fica atrás da arcade. Se calhar vou colar o resto do meu fita aqui assim atrás do... O parte que sobra. Vou até lá abaixo. Depois a parte que sobra fica aqui colada ao figurífico. Ou fica aqui colada pela parte de trás. E a ideia é colocar este LED aqui. Já que estou a mexer. Entretanto, eu disse a Silvinha. Estivemos a tirar também as medidas das parteleiras. Vamos precisar de duas estantes com mais do Bernardo. Que ele tem no corredor dele. Ontem o Lego. Estive a perguntar ao Bernardo de Inga. Ele já me teve muitas medidas. É um metro e noventa por vinte e seis de profundidade. E tem cinco centímetros de altura. São aquelas parteleiras fáceis de meter do IKEA. Que eu vou colocar. Se calhar o que eu vou fazer é. Seguir esta guia. Desta parteleira que está aqui. Seguir. E vai começar mais ou menos aqui. Vou colocar duas. Um metro e noventa. Vai ficar mais ou menos daqui. Por cima da arcade. Até aqui mais ou menos. Ok? Até aqui assim. A minha ideia era meter três aqui. Mas eu acho que é exagerado. E depois não vai ficar a bater certo com aqui. Vai levar uma aqui. E vamos talvez levar outra aqui. Ou aqui assim. A meio destas. Não só. Porque não te esqueças que nós. Como já dissemos eles. Nós queremos pôr aqui um sofá. E depois fica muito próximo. Não sabemos a altura das costas do sofá. A pessoa senta-se e depois fica a cabeça a bater. E não só as próprias costas do sofá. Isto. Vou fazer também. Como o Bernardinho. Que eu vou buscar muitas ideias ao Bernardo. Gouve. Ok? Isto vai ficar. Vai ficar por baixo da parteleira. Ok? Ilumina logicamente a de baixo. A de cima está eliminada pelo LED de cima. Percebe? E isto vai levar aqui. Uma. Com os fios. Estes fios a esconder atrás da arqueia. Fica escondida atrás da arqueia. E a de lá. Fica de lá para cá. Também escondida atrás da arqueia. E depois aqui nesta. Vai levar outra também. No caso dos fios ficarem à mostra. Eu vou tentar passá-los por dentro do pelador. Mas eu acho que é uma necessidade. Bom. Vamos atacar aqui estes LEDs aqui da arqueia. Quero ir devagarinho. Já são quase seis da tarde. O dia passa. Estivemos a esperar o chão de tudo. Estivemos a tirar a trás e tudo daqui. A arrumar a garagem. A arrumar umas coisinhas para as nossas coleções que eu tinha aqui. Vamos levar o chão. Vou montar um PC da ASUS em cima da secretária para começar a usá-lo. E não sei ainda se vou mexer os ecrãs. Ou se vou deixar aquele ecrã novo da ASUS para outra oportunidade. Porque entretanto. Ainda vos quero mostrar aquele portátil. Quando eu pensei. Vamos perder aqui uma série de tempo. Vou ter que pegar os parafusos que vão acompanhar. Vou ter uma máquina de apertar. Esqueça. Olha aqui. Acabou de colar aqui. Olha aqui. Mais pressa a gente arranca a madeira do que arranca isto. Eu não sei se não seria melhor eu ter colocado os parafusos. Um dia mais sabe que eu quero substituir isto. Era só tirar o parafuso. Agora que a colis fica aqui agarrada. Parece que nasceu aqui. Vou desmanchar isto. Que isto vai ser uma das que eu vou utilizar. E depois acho que só preciso mandar vir mais duas. Para computar a de cima. Isto é assim. Olha aqui como é que isto funciona. Tem aqui estes os contactos. Aqui. Cate-se aqui. Essa já nos teus olhos. Quando davas a casa dos pais. Era uma que aparecia de fundo também. Foi a primeira que eu comprei a ideia da GoPro. A partir aqui fiquei apaixonado com a marca. E tenho trabalhado entre aspas com a marca. Tem que comprar. Coisas da... Nem tudo o que aparece é parceria. Ou é dado. Ou foi em troca de algum trabalho. Bom. Vamos mostrar aqui a eles. Vamos ter que armar estes carros todos aqui debaixo da secretária. Acho que não vai ficar para hoje o PC em cima da secretária. Não vai. Vamos lavar o chão todo. Vou trazer o PC para aqui. Que eu depois tenho. A próxima vez que a gente ir para o estúdio vai ser para isto tudo. Fora. Para começar a montar. Os ecrãs a vez está espalhados. Vão centrar os ecrãs aqui todos. Os ecrãs vão ficar todos aqui centrados. A super máquina da ASUS. Que vai ser a minha máquina de videojogos. De jogos. Vai ficar. Dependente de onde é que os cabos são virados. Eu acho que é aqui que ela vai ficar em pé. A tapar a janela. O que é bom para mim. Acabo por não levar com luz. Com luz natural. Acabo por não enfrentir. Esta vai ficar aqui na mesma. Mas vai vir um bocadinho mais para cá. Esta da ASUS. Que é um monitor brutal. Este monitor grande real. Vamos colocar o novo da ASUS para o PC principal. Mais à frente vou comprar uns braços para levar monitores. E os do PC de trabalho e de stream. Vão vir os dois para aqui. Um por cima do outro. Basicamente. Vão ficar com dois da ASUS no PC de gaming. Este da ASUS era antigo. O novo da ASUS que é brutal. Depois vocês vão ver num vídeo indicado quando eu vou montar. Vai ficar ASUS ASUS. Com este ao lado. Ficam os três ligados ao computador de gaming. Este é o que é utilizado como écrã secundário. Para não ter a passar nas lives. Os vossos chats. As vossas evoluções e tudo mais. E é utilizado para quando eu jogo console. Aqui ao lado. Vai levar estes dois. Com o do chat ao lado. Ou de trabalho aqui ao lado. Vai ficar dois pequenos do PC de gaming. Estes dois para o PC de stream. Este aqui ao lado alto. E este aqui. Para videojogos. Aqui em cima. Vai levar o PC. Ou é aqui ou é aqui. Já não sei. De um lado ou de outro. E depois queira uma máquina de café para ali. E faça dois coisinhas. Normalmente. Eu vou baixar isto. Não vou baixar tudo. Vou baixar até onde eu costumo gravar. Que eu também gosto de nos natural entrar no estúdio. Normalmente eu gravo assim. Ok? Eu depois apareço aí. Às vezes aí digo-te adeus. Se tiver. Já. A Silvia vem aqui. Comunica comigo. Para não entrar na porta. Que ela entra ao meio da... Às vezes entro. Mas é quando eu apanho. Ela apanha susta. Porque eu entro de repente. Que é alguma coisa urgente. Como já aconteceu. Claro. Isto é assim. Vou fechar a porta para não entrar luz. Isto é o teleprompter. Cado sempre a ligar. Quando eu estiver a fazer trabalhos. Sobre videojogos e tudo mais. Vai funcionar aqui. Teleprompter com câmera. Eu aqui. E vai ficar de fundo. A máquina aqui agora tem o LED. A parte da linha por cima. Depois eu logo vejo. Fica mais. Normalmente. Eu não trabalho com estas. Trabalho com o LED. O único LED que ficou de origem foi este. Que vocês viram aqui. Ok. Olho aqui. Ao meu telemóvel. Ligo. As luzes. Elgato. Para iluminar a cara. Eu normalmente tenho um botão de ligo tudo. Como estou a falar para a câmera. Eu vou ligar uma coisa de cada vez. Perceba? Neste caso a arcade. Estaria desligada. Ligava a arcade. Olha a arcade a ligar. Ligo a arcade. Vou ligar o teto. Ou centro. Vou ligar a mesa à frente. Vou ligar a mesa atrás. E é assim que eu trabalho. Ok. É isso. Aqui é a consola. Assim que eu não estava mal. O único problema é que vocês já me viram em stream. Eu a trabalhar em stream. Ficava bem chato. Estou aqui a jogar PC. Quer resolver qualquer coisa do stream. O stream do PC está ali. O stream do PC tem que estar aqui. Os ecrans têm que estar aqui mesmo ao lado. Aquilo ali é backup. Por isso é que eu acho. A minha opinião só. Acho que o PC da Ásia vai. Aquele setup de stream. Vai sair ali. E ocupavas ali. Não. Sabes porquê? Tem a ver com a direção que fica à janela que tu vês no interior do PC. E a janela que fica é esta. E para ficar ali bem. Ficar ali montado com os cabos assim para este lado. Fica feio. Os cabos têm que sair para lá que é para esconder logo atrás da partilheira. Portanto? Bom. Basicamente é assim que eu trabalho que é este. Vai começar um dia de trabalho senhor doutor. Ah. Já temos Roni. Rise of the Roni. Aqui com os canaizinhos a bombar. Zés. Vocês têm me dado um apoio. Fantástico. Até lá. Começámos este ano com dois pés direitos. Porque acabámos por trazer coisas que me divertem muito. E que também os divertem muito. Que são simuladores. Os simuladores a malta adoram ver jogar simuladores. Gostaria logicamente de trazer muita série de história. Gostaria. Mas cada vez menos vocês querem ver. Cada vez menos vocês gostam de ver. Riquezão. Não vais trazer mais. Claro que vou. Só vão ser bem escolhidas. Vão ser aquelas realmente que eu quero muito trazer. E quero muito jogar e pá. Ok guys. Para vos dizer o quê. É assim que eu começo. Ok. Aqui está. Consigo aumentar mais e baixar mais as luzes. Temos agora a arcade. Fica bonito. Não há arcade iluminada mano. Fica bem fixe de coisa. Anda aqui. Sai daí para vês aquilo de lá. Deixa eu ver aqui. Fica brutal. Olha aqui. Ah é. Fica bonito. Fica bem bonito. Logicamente que aquilo está tudo. Aquilo está os cabos todos ali para rejetar vocês. Ok. Vão ver aqui. Eu estou a trabalhar aqui. Tenho que vir aqui. Isto vai acabar depois. Aqui. Um botão de pós ecrãs. Olha o vídeo. Esse aí. Estão a ver ali aqui. Aqui estou a jogar PC. Se quiserem jogar consola é para aqui. Isto rodou um bocadinho para aqui. Vem para aqui assim. Para a consola é aqui. Estão a ver. E está muito mais bonito o estúdio. Para a consola é aqui. E quando eu for fazer o trabalho. Juntamente com o splits. São aqueles textos sobre videojogos. Vem para aqui assim. Com o teleprometer aqui. E eu faço aqui. E vamos ter arcade. E ainda vamos ter uma parteleira ali em cima. Depois com legs e com coisinhas fixas aqui. Vão ver guys. Basicamente é isto. Vão ver ali. Aqui. Está tudo ao normal. Vamos aqui mesmo há bacanas. Olha aí. E agora já estou aqui com vocês outra vez. Pronto é isto meu. O que é que eu consigo fazer? Baixar, subir a luz, mudar as cores, pôr tudo só de uma cor. Se calhar vamos terminar em... Então. E o que é que ficou? Ficou. Luz da rua. Luz da rua. Luz 1. Ponta. 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 Luz 2. As do meio. Isto raramente uso. Uso só quando estou aqui com alta ou alguma coisa. Quando estou a gravar. Esta desliga. Ficam só os leds ligados. Ok? Tenho esta aqui. Que é o led. É o led da parede de fora. Ok? Que é a única no altereiro. E vocês dizem. Ih Henrique mudaste tudo para Google. E por que é que também não mudaste esses guys? Tinha que ir fazer ligações. Eu estava com receio de fazer ligações. É que as ligações aqui do armário. Um dia mais tarde. Eu tenho problemas naquelas ligações. Zés. É só tirar estas ligações. E meter outros leds Google. Vou ligar estante. Da vossa esquerda. E estante. Da vossa direita. Guys. Eu aqui estou ligado todo um. Eu se quiser faço isto. Querem ver? Olha aqui. Olha aqui. Turn off. Olha aí. Roda. Dá 360. Está tudo apagado. Menos azelgato. Olha aí. Está tudo apagado. Eu agora estava a ligar. Era uma ou uma. Para vocês verem. Eu agora chego aqui e faço. Turn on. Liga tudo. Ok guys. O processo. Basicamente ficou assim. Olha lá. Eu consigo fazer a alteração das cores que eu quiser. Consigo só pôr de uma cor se quiser. Eu tenho um cérebro Groovy aqui em cima. O cérebro Groovy tem uma fita led de 5 metros. Certo? E eu cortei. Uma. Cortei. Duas. E cortei. Três. E as três estão ligadas ao cérebro. Olhem aqui por exemplo. A estante do lado esquerdo. Olhem aqui. Que eu vou entrar. Estão a ver este segmento. Está aqui cor da rosa. Azul. Amarelo e verde. Eu chego aqui. E meto isto tudo branco. Olha aqui. Ficou tudo branco. Os outros segmentos. Vocês vão ver aqui a ver. Eu acendê-los. Estes segmentos aqui todos. Não existem. Porque são os leds que foram cortados. Da continuação dos 5 metros. Percebem? Basicamente. Toda a ordem que eu der. Nestes quatro. São. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Eu venho aqui. E consigo ir aqui uma cena. Que é um birthday. Olhem aqui. Querem ver? Olha aqui. Birthday. Olhem como é que fica. Está aqui. Mesmo certinho. No ponto certo. Tive sorte. Bateu certo com a parteleira. Se vocês virem aqui. Já não estava a ter certo com a parteleira aqui. Porque são só três parteleiras. Divido aqui ao meio. Aqui é que bate certo com a parteleira. Olhem aqui. A acender e a apagar. Olhem aí. Estão a ver? Olhem aqui. Foi sorte. Foi sorte. Basicamente foi o que eu fiz. O que é que acontece? Eu prefiro. Um dia mais tarde. Tenho problemas aqui. Volto a tirar e volto a encaixar tudo. Aqui não. Isto é uma calha. Eu ia estar a tirar a calha. A calha é cumpridona. É segmentada por três partes. Ia estar a raspar na parede. Ia estar por leds. Não são todos os leds que cabiam dentro da calha. Ia ter que passar a maquinaria das fitas para o piso de cima. Ia ter que ir parliar com o telemóvel. Um dia mais tarde tenho um problema numa das bandas. Ia ter problema. Então deixei estar. Esta fica aqui no botão. Esta fica aqui. E as outras todas é boa. Esta chateou-me. Eu desligo. Não digo só as outras. Para sair do teto. Vamos entrar na do teto. Estás a rapa do teto? Estou a partir para o teto. E eu? Olha lá se ela aumentou. Aventou, não é? Olha aí. Mínimo. 15%. Posso ir a uma cena e meter aqui forest, por exemplo. Olha lá. Os tons a mudar. O próprio Gooby tem vários planos e vários sets pré-feitos. Glaciar. Normalmente meto uma cor de estado aqui em cima. Para também não ter muita coisa de fundo a pescar. Não é, Gerson? Lá assim. E eu meto no mínimo para não enfletir no vidro. Bom, basicamente é isso. Sabe o que é que vamos fazer agora, Gerson? Olha aqui. Vamos pegar isto aqui. E vamos até à sala. Bora. ROG STRIX SCAR 18. Este é aquele portátil que tu procuras. Pois porque isto é um vlog, amor. Eu sei. Que bom. Miguel, descomprometidos. Cá estamos nós. Eu vou-te mostrar o portátil de 2024. Riquezão. Mas porquê que me estás a falar que este é o portátil de 2024? Que isto é aquele que é aliado à performance, à qualidade, tudo encaixado numa carcaça no menos peso possível. Não acreditas? Bora. Vem daí. Vamos fazer o unboxing desta belíssima máquina que é só e apenas o melhor portátil de 2024. Começar para-te mostrar esta belíssima caixa. Ok? Estamos a falar de um processador de topo, de uma placa gráfica de topo e de um dos melhores ecrãs disponíveis num portátil. Este é um portátil de 18 polegadas com um ecrã de 2.5K. Display HDR e um ecrã de 240 Hz. Vamos ligar este menino, não é? O processador é um i9, já da 14ª geração. Sabe tão bem. Como tem 24 cores, é muito bom para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Streamar ou editar um vídeo, por exemplo. Estamos a falar de um portátil que pesa 3kg, mas não estamos a falar de qualquer tecnologia que está aqui inserida. Estamos a falar do portátil. A parte traseira, diferente de outros portáteis da gama ASUS, não tem qualquer ligação. Tem uma grelha que eu acredito que seja uma grelha de respiração. E provavelmente vamos ter aqui RGB também. Na parte esquerda temos a entrada de alimentação. Temos o cabo RJ para internet HDMI 2 USB-C. Do lado direito temos duas entradas USB-C. Bom, vamos ligar o nosso menino. A gráfica é uma topo de gama de NVIDIA. Tem um RTX 4090 com um Total Graphics Power de 175 watts, como o PC. Tem um sistema de arrefecimento muito eficiente. A ROG conseguiu ter esta 4090 na máxima força. Por falar em arrefecimento, uma coisa porreira que penso, que só consegues ver na ROG, é que o processador tem metal líquido para ajudar na dissipação do calor. Vou configurar um portátil. Ah, e nada mais nada menos do que para experimentar um portátil. Vamos instalar aqui o Cyberbank para meter a correr no máximo e vermos realmente a qualidade. Relativamente ao som, embora eu use headsets da ASUS, às vezes também é porreiro ver um filme. Ou os vídeos do Rick, quem sabe. Neste caso contas com a tecnologia Dolby Atmos, aquela que quando vais ao cinema aparece no início dos filmes. ALEXA, como você está hoje? Estou me sentindo mal. ALEXA, por favor, turn the lights on. Ok. Obrigado. Amiguinhos, como é que estamos? Novo dia, de volta, cabelo cortadinho. Já estive a brincar com este portátil. E agora vou-vos trazer a vocês o feedback daquilo que eu estive a experimentar. Eu vou-vos tentar trazer a minha experiência. Vocês vão, graficamente, já conseguiram ver como é belíssimo a qualidade deste portátil. E vou-vos estar a gravar a tela enquanto eu vou estar a jogar um bocadinho de Cyberpunk. É o jogo que a maioria das pessoas testa, os seus computadores, os seus portáteis, devido ao nível de detalhe que o jogo tem, o ray tracing super ativo pela cidade. E a possibilidade aqui que este portátil nos dá é poder correr um Cyberpunk totalmente em Ultra e vocês vão conseguir fazer essa análise. Como podem ver, estamos com o DLSS Super Resolution, que é das placas Nvidia, ativado. Está em automático para a própria placa gerir. Se passa para qualidade, se para performance. E vocês vão poder ver que está totalmente no máximo. Não tenho a possibilidade de colocar a densidade no máximo. Não tenho a possibilidade de colocar mais nada no máximo. Ok? Aquilo que me permite pôr em Ultra, está em Ultra. O que me permite pôr em Alto, está em Alto. Ok? A qualidade de reflexos do espaço da tela está em Psicopata, para vocês terem noção. Ok? O próprio iluminação do traçado, que é o chamado Ray Tracing, está em Psicopata também. Bom, vocês vão ver graficamente o jogo, está mesmo muito bom, amiguinhos. Mas muito bom mesmo. Olhem esta categoria. Vamos inicialmente deixar o DLSS em automático. Depois vou tentar colocar em performance para, entre aspas, ficarmos com... Olhem aqui. Olhem a qualidade desta cidade. Estamos aqui com 68 FPS, ok? Não se vê que quebra absolutamente nenhum, mas está muito bom. Está disponível no canal a série inteira de Cyberpunk. É um grande jogo. É muito bom mesmo. Olhem para isto. Olhem para esta qualidade. Está impressionante, não está? Olhem aqui. Eu a seguir vou colocar o desempenho em performance para vermos a diferença. Olhem os reflexos. Uau. Olhem os reflexos. Olhem os reflexos. Muito bom. Bom, vamos tomar aqui uma birazinha, não é? Que qualidade abisbal. Uau. Como vocês veem, conseguimos manter aqui os FPS acima dos 80. Parece-me bem. A CPU está a puxar ali perto dos 2000. Uma temperatura da placa gráfica a 69 graus e um consumo perto de 140 watts. A vida desta cidade, Night City, é impressionante, não é? Olhem aqui a vida disto. Uau. Eu vou fazer aqui uma experiência. Vou às configurações e vou fazer aqui uma alteração em vez de automático. Vou colocar Ricardo em desempenho ultra, ok? Para vermos a diferença. Bom, não se vê grande alteração. Prefiro provavelmente puxar pela qualidade porque não se vê realmente grande alteração, ok? Uau, os reflexos no interior estão abismais, não é? Vamos tentar agora puxar só pela qualidade, direcionar a DLSS Super Resolution para qualidade, para vermos a diferença. É como eu vos digo, o jogo está tão bom e a máquina está a correr tudo em ultra que praticamente não se nota a diferença. Notou-se, logicamente, aqui uma queda de FPS. Eu prefiro jogar em balanceado e deixar a própria placa trabalhar por si própria e gerir consoante o sítio que estamos a jogar e o que está a aparecer no ecrã, fazer esse balanço automaticamente. Então, estás bem? Como é que estás? Está muito bom o jogo, muito bom. Conseguimos manter ali uma média de 50 FPS. Estamos a falar com a máquina, estamos a jogar, a puxar pela máquina a nossa capacidade máxima. Estou com a máquina ligada à eletricidade. Logicamente, se vocês anularem a ligação à eletricidade e tendo em conta que eu também não tenho conhecimento suficiente para tirar o máximo partido, ok? O que é que eu fiz? Fui aos automáticos, coloquei em custom, meti tudo em ultra e bora jogar. Provavelmente existe necessidade de ter uma densidade populacional na cidade tão grande e terem tantos NPCs. Provavelmente não, não é? Como vocês veem existe vida por todo lado, olhem ali. As personagens têm... As personagens têm uma grife brutal, não? Olhem aqui. Estão ricozão, como é que estás? Estás bem? Hehehe, boazelas! Sério que elas nesta altura já tinham os Apple Vision Pro metidos na cabeça? É difícil não ficar impressionado. É muito difícil não ficar impressionado. É muito difícil não ficar impressionado, guys. É muito bom ver você, Jack. Como é que estás? Estás bem? Estás bem? Estás bem? Estás bem? Impressionante, não é? A qualidade deste encranho. Estás bem? 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 Isso vai dar bosta, hein? O que vai sair hoje? Nós temos o que nós vim para. Nós vamos fazer para agora. Está ela. Night City! E nós temos um novo dia atrás de nós, nessa cidade das sonhas! Oh, eu amo esta cidade! O que jogo é, mano? Esse canote não ficou lá muito bem, né? O que é? Ooooooh... Bom amiguinhos e com esta me despeço vou deixar o link em baixo na descrição para vocês darem um olhinho nos portáteis da Asus ROG vão certamente encontrar um portátil ao vosso gosto ao vosso tamanho à vossa carteira acima de tudo agora que isto é uma grande máquina é uma grande máquina só tenho pena de uma coisa vou ter que o devolver que este não vai cá ficar em casa amiguinhos vocês sabem tudo o que o Rickzão usa é da Asus eu sou embaixador oficial da Asus em Portugal beijinhos e abraços fiquem bem tem um link na descrição para ir lá dar um olhinho obrigado pela vossa companhia este foi mais um vlog e vamos começar a trazer vlogs do estúdio e a ajeitar o estúdio lentamente devagarinho e tu vais acompanhar isto tanto o meu como o da Silvia beijinhos e abraços fiquem bem e aí e aí e aí Tchau.